Apesar das dificuldades, as finanças do Estado do Piauí não estão no vermelho. A receita está equilibrada, mas só cobre os custos com a máquina administrativa. Não sobra dinheiro, por exemplo, para investimento. E como as despesas são incomprimíveis e o Estado precisa investir em infraestrutura, como rodovias, mobilidade urbana e saneamento básico, com destaque para a adutora do litoral, daí a justificativa para a abertura de duas linhas de crédito já aprovadas pela Assembleia. O Poder Legislativo autorizou e o governo do Estado vai contrair dois empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, um no valor de R$ 350 milhões e o outro de R$ 600 milhões. O Superintendente de Cooperação Técnico Financeiro da CEPLAN explica a necessidade do empréstimo e onde o dinheiro será aplicado. Nós temos um programa de investimento em infraestrutura, que prevê mais de R$ 1 bilhão em obras, principalmente de mobilidade urbana, muitas obras de mobilidade urbana, obra de infraestrutura rodoviária, completar toda a malha rodoviária do Estado do Piauí e obras de saneamento básico. Então, esses investimentos não podem deixar de ser feitos agora, não podem deixar de ser iniciados agora, não podem esperar mais 5 ou 10 anos para serem feitos. Então, o governador está lançando mão de operações de crédito para poder bancar esse conjunto de investimentos importantes para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Para o secretário de governo, Merlong Solano, as novas linhas de crédito são fundamentais para o governo do Piauí enfrentar a crise e promover o desenvolvimento do Estado. A primeira operação de R$ 315 milhões, então, estradas, mobilidade urbana, pontes, sistemas de abastecimento de água, desgotamento sanitário, tudo de que se precisa para estimular a continuação do crescimento da nossa economia. E na outra operação de crédito, na de R$ 600 milhões, além da infraestrutura de uma maneira geral, o governador incluiu também infraestrutura para a educação. Infraestrutura e equipamentos para a educação. Há uma enorme necessidade de modernizar e melhorar a qualidade física das nossas instalações escolares, assim como os equipamentos que os professores e os alunos precisam para desempenhar melhor o ensino.